Bom, rapaziada, hoje eu tô aqui começando mais um vídeo com vocês, mais um vídeo de Blocks Fruit daquele jeitão, hein, mano? A gente aqui só não dá um jeito pra outras coisas, porque pra conseguir fruta, mano, é com nós mesmo. E hoje o negócio é o seguinte, meus amigos, tô indo ali no café porque eu vou gerar uma frutinha. Mano, não é pra pegar a Rumble, não, porque a Rumble já tá aqui com o pai, ó. Bro, 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 bro. Mano, eu queria agradecer ao Santi, né, que foi graças a ele que a gente conseguiu aqui a Rumble. Acho que o Marco também tava e eu lembro que tinha mais uma pessoa, não vou lembrar o nome, mas eu lembro do Santi, mano. Ele ficou segurando a fruta pra gente. O Marco, ó, tá aí, ó, deixaram uma frutinha aqui, mano. Já era, roubei. Vai ser ela mesmo que vai virar coisa pra nossa ride, mano. Hoje a gente vai despertar, eu não sei se é essa a palavra que existe, mas a gente vai transformar a nossa pole em V2. Então, mano, eu já mandei uma mensagem aqui pra rapaziada e eu vou pra lá, mano, porque eu quero pegar o pole em V2, segunda forma. Não sei se é V2 vai se despertar. Ai, tô muito nervoso. E, mano, vai ter coisa nova, principalmente lá no canal da Laura. Então, mano, fiquem ligados que a Laura pegou uma fruta braba também. E, mano, o negócio vai ser doido. O negócio vai ser doido porque, velho, eu tô querendo pegar a True Triple Katana. A Katana do... Eu não sei, tu morri. A Katana do Zoro, né? Então, a gente vai... Pelo que eu vi, a gente precisa pegar 300 de mais True em cada uma. É tipo pegar um Super Human das Espadas, tá ligado? Eu sei que é uma comparação bem doida, mas, né, é uma comparação. E, velho, deixa eu ver aqui se a rapaziada vai estar colante aqui com nós. Vamos lá. E... Cheguei. Foi o primeiro. Vou até pegar os baús. Então, já deixa eu pegar aqui e comprar a Ride. Porque, mano, basicamente, pra gente poder despertar o Polly, a gente precisa vencer uma Ride da Rumble. E a gente precisa ter a Rumble inteira despertada. E, pra quem não sabe, é a Bor... Nossa, que susto. Achei que eu tinha gastado meu dinheiro. Não quer gastar dinheiro, não. Toma mão de vaca. É só a gente ir do Borburinho que dá tudo certo. Bom, e com o ritmo de cachorro ronca... Mano, o cachorro tá roncando, é sério. Escuta isso aqui. Mano, tá bastante frio e eu vou tirar uma foto dele pra mostrar pra vocês. Olha isso aqui, rapaziada. Fala se não parece um nenenzinho. Olha isso daqui. Ele tá deitadinho na cama coberto, velho. Ai, ai, não vou falar nada, mano. Vamos sim, bora. Vamos, Dali. Vamos lá, Rumblezada. Mano, tá o Rick aqui, velho. Isso aqui, ó. A chance disso dar errado. Ah, ele tá de Buda. Por que que o Rick tá de Buda? Agora eu fiquei sem resposta, mano. Mas vamos, Dali, velho. Vamos com o meu pedaço de madeira, com a minha ripa. E vamos, Dali. Ó, vamos lá já aqui. Vem. Chama no Polidense. Vem. Bom, tá faltando os bichos. Cadê os bichos? Ah, tá ali. Beleza. Será que... Mano, eu acho que o Rick não tanca, mesmo sendo o Buda. Nossa, já tá com a vida coisadinha já, mano. Deixa eu ajudar ele. Se não, ele vai... Passar é mal, velho. Toma. Ih! Me lasquei, mano. O bicho me acertou um dano ali. Tá, tá faltando mais um. É só esse aqui, ó. É o último. Pronto. Vamos da próxima ilha. E, velho, a... Despertar Rumble é muito tranquilo. Foi uma das futuras mais de boa, na minha opinião. E, mano, que saudade. Também é uma das minhas favoritas, né, velho? Quem me conhece aí sabe que, mano, é uma das que eu mais curto. Nossa, ainda bem que eu usei o negócio, velho. Nossa, espalhou tudo, velho. Vamos ver se junta, né? Cara, esses que vêm com espinho é tenso, mano. Que fica rodando, mano. Isso é da Spike, velho. É muito chato, mano. Nossa Senhora, eu não consigo sair por nada, não, mano. Tomei o desconect. Uai, cadê o resto do povo? Vamos lá. Sovral, meu filho. Deixa eu matar esse outro que tá aqui. Ai, mano. Essa bola machuca demais, mano. Tá doido, velho. Rebento, bichão. Toma. Nossa, o Riquinho já vai de vala, mano. Um Buda level fraco não faz tanto. Tá diferente pra ajuda. Mas não é aquela coisa. Eu acho que o Riquinho, mano, ele tá tipo level... Mil e cem? Por aí, mano. Toma muito dano. Vamos já derrotar esse aqui. Meu cachorro tá, a cada momento que passa, vira uma bitorneira mais forte ainda. O pessoal acha que tá indo rilar, mano, depois. Bom, pelo menos a gente tá dando um dano bacana. Riquinho, ele tá tentando rilar. Isso que tá rolando. Não, mas tá certo, mano. Ele ainda tá muito fraco pra não rilar. Ih, errei. Deixa eu ajudar aqui. Ai. Não, beleza. Deu certo, deu certo. Mano, tamo indo bem até, velho. Eu não sei se todo mundo aqui é level máximo. Às vezes os caras nem, tipo, nem level máximo são, tá ligado? Bom, level 3. Vamos pro próximo. Nossa, foi quase, hein, mano. Foi quase, hein. Bom, deixa eu voltar. Mano, parece que as raids ficaram bem mais complicadas. Eu tava acostumado de ser fruta, hein, mano. E tô achando difícil porque talvez eu não tô dando tanto dano, tá ligado? É, o parceiro ali acho que acabou de morrer. Não, não morreu, não. Beleza, já podemos voltar pra cá. Tá, deixa eu tentar juntar todos esses daqui, hein. Sai fora. Agora vem no pau. Ih, ah! Segura nós não, meu filho. Foguete não tem ré? Ok, alguém morreu. Eu não sei quem. Mano, eu tô achando que morreu dois, velho. Pronto, já foi mais um derrotado. Falta só esse aqui, ó. Escondido. Pronto, mais um. Ih, rapaz, tamo indo pra última ilha. Quatro minutos e pouco, só tem eu e tu? Vamos lá, rapaziada. Vamos lá. Vamos esperar o Enel aparecer. Eu falei pro rapazinho focar o boss, mano. E só sobrou só eu e ele, velho. Nossa senhora, é muito... É muito fuzuê, velho. Ih, o menino já morreu. Aí é Disney. Se eu tivesse fruta, mano... Mas eu não tô de fruta, eu tô de espadachim. Vamos tentar, né? Tá, aqui já não dá mais pra mim. Meu amigo! Parece um sonho. Que isso? Oh, meu Deus. Mano, será que a gente consegue chegar aqui? Aquilo ali parece o quê? Não sei nem o que parece aquilo ali. Salve, Enel! De boa, mano? Como é que você tá? E o que eu preciso? Hã? Hã? O que eu preciso? Hã? 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 O que eu preciso, meu guerreiro? Tá aqui, meu truta. Muito obrigado, Anel. Mano, ai, velho. Agora eu posso ir embora. Ah, a gente vem pra cá. Então se eu ainda quisesse coisar minha fruta, né, mano? Mas se bem que a gente precisa fazer tudo. Enfim. Caramba, mano. Eu nem acredito, velho. Parece um sonho. Parece um sonho. Vamos ver, vamos ver? Cara, dá um pulinho. Que isso? E, mano, eu nem acredito, velho, que eu consegui. Deu muito trabalho. Eu vim pro meu servidor. Eu não tava no meu servidor. Eu vim pro meu servidor, mano. E agora eu finalmente tô cabraba, meu filho. Mano, eu não tinha conseguido porque eu tava jogando com o pessoal que não era level máximo. Então, tipo assim, só tava eu de level máximo e tava tenso, velho. Tava tenso. Então, tipo assim, eu como espadachim. Eu não tanco e eu tinha que ficar me arriscando muito, né, mano? É, então isso acabava mais atrapalhando do que ajudando. Agora eu quero derrotar uns boys. E, mano, vamos lá. Vamos derrotar alguns boys aqui pra gente já pegar uma maestria. Tipo, eu quero ver pelo menos uma habilidade. Prisão elétrica, mano. 350, nossa, o pai vai ter que ralar, mano. O pai vai ter que dar ali, né, do peanut, mano. Então, primeiro aqui, ó, vamos no bonitão, né, mano? Vamos esperar voltar. Cara, a pole dá bastante dano, mano. Problema esses dash aí, velho. Nossa, aí é... É Disney. Aí, pronto. Matamos... Cara, eu acho o... 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 Nossa, agora esqueci. O Fujita muito forte, mano. Você tá doido, velho? Bichão virado no... No bicho do Tinhoso. Bom, tamo chegante. Nossa, se o ICDM não tiver aí... Cara, eu acho o ICDM muito mais... Tipo, muito mais de boa do que o Fujita, velho. É na boa, mano. Nossa. Fiz cagada, mano. Vamos lá. Ver quantos ataques tu me erra. Vamos ter... Se eu continuar desse jeito, eu vou tomar na... Na Zikizira. E... Vou tomar, hein, mano. O problema é que eu não tenho nenhum ataque pra jogar, né, mano. Ah, que porcaria, velho. Sabia que ia dar ruim, mano. Isso que é o tenso. Voltei aqui, mano. Que tristeza do meu coração. E não tem nem o Smoke ali, mano. Era o Smoke que eu queria. Pegar, sentar, upar assim, sem nenhum... Nenhuma habilidadezinha é tenso, mano. Parece que o meu estilo de luta não tá mais dando dano. Eu julgo muito que é por causa do item, tá ligado? Eu tô com esse bonezinho do... Do Lau e eu não tô mais curtindo ficar com esse negócio aqui, não, velho. É, tô achando que não vai ter Smoke hoje não, mano. Os caras sempre matam o Smoke. O Smoke é muito roubado, né, mano. Ah, agora eu não volto lá no Ice ADM nem lascando. Pelo menos eu tô upando dois level de Maestria. Isso tá me ajudando um pouco, né? Vamos lá. Tá faltando um pouquinho pra gente conseguir pegar os 150 ali de Maestria. Ó, volta só mais um pouquinho e aí a gente já consegue... 149, só derrotar isso aqui, mano. E partir pra Alegria. E daí nós teremos o Mão de Deus, velho. Vou testar aqui no bicho, ó. No malandrão. Toma, mano. Eita, pega. Mano, é praticamente a mesma coisa, velho. Pelo menos agora eu tenho um ataquezão, mano. Que negócio doido, velho, ó. Cara, dá um dano legalzinho até. Eu quero ver o prisão elétrica. Tem mais coisas. Mano, despertei a Poli V2. Foi bem difícil. Me deu bastante trabalho. E ride, esse horário que eu tô indo, não é uma coisa fácil. Porque a maioria do pessoal vai dormir e tal. Eu andei passando mal hoje o dia inteiro. Então, tipo assim, mano. Acabei que eu não consegui entrar antes. Enfim, foi uma luta. Mas, mano, tô bem feliz por ter conseguido. Agora, eu quero upar, pelo menos, bloquear ela tudo ali. Acho que talvez eu deixe essa noite. Não sei o que eu vou fazer. E, velho, vamos ver o que a gente consegue, né? Aí pra frente. A gente consegue, mano. A gente consegue, a gente consegue. Família, é isso, mano. Espero de coração que tenham gostado do vídeo. Se gostou, não esquece de deixar aquele like muito importante. Ativa as notificações. Tamo junto com o Forza. Até o próximo vídeo. É nóis. Valeu. Tchau. Tchau.